A gente vai fiscalizar as balanças, tá ok? Tá. A Folha acompanhou ontem uma operação do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, no aeroporto de Cumbica, onde foram fiscalizadas 200 balanças. Tem uma balança em casa, de umas antigas, assim, de ferro, então ali mais ou menos já peço antes de ir para o aeroporto para não ter o susto quando chegar lá. Das 200 balanças fiscalizadas em Guarulhos, 30 apresentaram problemas, o que representa 15% do total. No universo de 37 balanças fiscalizadas em Congonhas, 14 estavam regulares, o que representa 40% do total. A situação dá uma amostra do sucateamento dos aeroportos brasileiros e do descaso para com o consumidor. Por isso eu evito sobrepeso máximo na bagagem para não correr esse risco. O que mais me irrite é a ausência de padrão. A situação também é complicada se pensarmos na segurança do voo. Imagine voar num avião sem saber realmente quanto peso ele está embarcando. Entre as irregularidades mais significativas, por exemplo, uma delas, em uma pesagem de 5 kg, a diferença foi de 3,4 kg para menos. Não estar sendo pesado da forma correta, com certeza causa uma insegurança incrível. Acho que nós, como consumidores, temos o direito de comprar um produto que esteja correto, que não seja enganado de forma alguma. As tabelas realizadas pelo IPEM mostram que há discrepâncias tanto para cima quanto para baixo, de modo que não dá nem para falar em má fé, mas mostra que os aeroportos brasileiros estão sucateados. E a questão é, será que o Brasil tem condições de sediar a Copa do Mundo e Olimpíadas com aeroportos como esses? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL